Um ano novo, início de ano, a gente lembra do que? Impostos, né? Boletos que começam a chegar em casa. Você já recebeu o boleto do IPVA, por exemplo? Já? E o que achou do valor? A gente vai conversar agora com o Bruno Axelso, gente, porque tem uma maneira de você pagar esse imposto com descontos. Bruno? Quem já recebeu o cartão do IPVA, o imposto pago por donos de carros, motos, caminhões e ônibus para circular em Mato Grosso do Sul, levou um susto ao ver a alíquota de 3,5%, uma das mais altas do país. E esse foi só um dos reajustes que o governo do Estado fez para 2020. Uma alternativa pode estar no pagamento com desconto. Para motociclistas, a primeira tributação tem redução de 50%, o resultado da alíquota de 1% sobre o valor da tabela FIP. Para conseguir um desconto de 15% nos demais veículos, o valor precisa ser pago à vista, até o dia 29 de janeiro. Após a data, só é possível pagar esse valor de forma parcelada, sendo que a primeira vence no dia 29 de janeiro. Os boletos foram distribuídos no Estado pelos Correios, mas quem não recebeu o cartão, é possível imprimir no site www.autoatendimento.ms.gov.br.ipva. Também é possível tirar dúvidas nas agências fazendárias dos municípios. A Secretaria disponibilizou ainda telefones para informações exclusivas sobre o IPVA. O 67-3316-7500, 3316-7534, 3316-7541. O pagamento do IPVA pode ser feito em qualquer agência bancária ou correspondente bancário credenciado para receber os impostos de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul.